TEM PONTOS DE MORTE TEM PONTOS DE MORTE Tem pontos de morte aqui por aí Depois eu vou apagar esses pontos de morte Que susto Só que não vai ver uma cajitinha aparecendo na parte do vídeo Vamo lá? E agora? Vamo lá? E agora? E agora? Vocês tão gravando Opa Quem tá gravando? Eu? Que? Como? Eu não Quando? E ai pessoal Sussos de boss E ai pra todo mundo Que nem moças Que desanima desse grupo Foi totalmente Realmente E ai Aqui Aqui Junto Fala ai galera Ai ó Ai 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 Não Nossa Não Não Cresce árvore Sim Cresce 2 Leide 7 Caroma 4 Lorde 5 Pigma E Sem contar que a minha morte é só uma viu Foi Vocês acham que a gente quer concordar com isso? Se chorar fica base Se chorar fica base E isso aqui eu pesquei nesse rio Não sei como é que se pega e se pesca isso aqui E pesquei esse arco aqui ó Eu pesquei um arco encantado gente no rio Eu não morro mais de fome galera Falar nisso Né Por que que tem um tio verde voando perto de mim? E eu fiz também a armadura aqui Eu completei minha armadura gente Tu nada viu Preciso de um rio Ainda sobrou ferro É sobrou ferro Eu gostei de meu rio Eu achei Pai essa armadura ainda Eu também não vi nada demais assim nela não É louco Além do design É de ferro né Mas é de ferro Não Pra agassar tanto ferro do jeito que ela agassa Ela devia dar pelo menos uns Sei lá Alguma coisinha Mas você não acha que esses mob ai que é muito OP? Eu também acho Não eles ganham mais dano Eu percebi que eles ganham mais dano nesse troço Tipo se a gente for lutar contra os zumbis normais Eu acho que a gente ta bem mais forte né É É Eles não teriam tanto dano assim Eles peidam na gente A gente morre Né Eu acho que hoje eu vou tirar um episódio só pra explorar novos continentes Novas regiões Uau E essa staff aqui que o pessoal Deixa eu ver que ta o mapa aqui Ela já não funciona galera Não é que ela não funciona Na verdade ela funciona Eu acho que ela só não funciona aqui no servidor Porque a gente tem uma Muito mod A gente tem muito mod E na verdade ela ta bugada Eu testei com Em outro servidor né Lorde Juntamente com o Lorde a gente pesquisou Tem alguns Só alguns mobs que a gente pode capturar com essa coisa aqui Não Sim Mas não são todos não E mesmo assim quando você usa essa bagaça ela cracha Não 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 É tão legal cortar ela não É É uma verdade ta galera Não Não Como é que chama a picareta minha Alguém se lembra? Pensa do mano A picareta de tu? Hum? Ó tem um laguinho aqui perto de casa Eu acho galera Ó como que pesca essa bagaça Tem comida Até peixe frito já Sim Né? Bom, eu vou... Deixa eu ver em qual direção que eu vou Quem sabe eu não encontro a casa de outro Calma, eu preciso de uma brincadeira Deixa eu ver se eu tenho mais comida em casa Eu me mudei, galera Porque eu precisava de um lugar mais plano pra fazer a trap, tá? Então por isso que eu tô Fazendo aqui agora a minha casa Nossa, essa era aqui Ninguém sabe Fazer? Olha! Pesquei uma cela Ok Só falta um porco agora É, só falta achar eu Acho o pigma, bota nele e já é, né? Nunca Nunca me celerão Bota o pigma aí Deixa eu ver se eu tenho mais comida Ó, galera Vou ensinar pra vocês a economia de madeira, tá? Ai, ai, vamos dançar, mano Ok, né? Vai, J Vamos lá, vamos dançar Ah, a gente vai explorar O pigma, apareceu aquela musiquinha lá no início Ó, nunca mais parou então O que 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 é Gurgmites? Ah, a gente Peraí É... Isso daqui é chão de preguiçoso, galera Mentira É chão de economista Cadê? Ah, eles só nascem depois que dá aquela segunda mensagem, né? O que que é Gurgmites? É over Ah, esse daí não é aquele da areia lá que aparece no meio da areia? É É É, era pra sair dentro de casa, né? A gente não pode ficar dentro de casa, né? Não, de dia pode Ah, de dia pode Vai Ui Ui, nasceu uns caranguejozinhos Então é isso mesmo Eu vou ver já Tô construindo minha casa Ah, eu drogo a pedra, a terra E tem um azul E daí eles spawnam outro, daí sai outro, sai de parte da terra Daí sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, 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 e outro, e outro, e outro Legal, pra pegar a pedra lisa já Deixa eu matar E eles são fraquinhos Bem fraquinhos Ui 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 Não, não morri, é porque Ah, spawnou uns 10 aqui Eles, 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 eles conseguem atacar você, como é? Não Porra Onde? É porque nasceu outro bem rapidinho assim, aí eu levo um susto Eles saem do chão, assim, do nada Que pai Parece que é estatuzinho Não, isso aqui é muito fraco Olha, ele drogou algo diferente Não 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 Ah, flint Não, é flint e areia aí Lol, what the fuck, ele sai da areia? Sai Eu tô vendo um bicho diferente Faça um tatuzinho de areia Dark Vai lá Gorgomite Eita ferro, esse é mais forte Vai lá, bate um lero É que eu vou ficar aqui, galera, desculpa, tá chato, eu sei, mas eles não gostam de jogar durante a semana, eu fico chamando eles pra jogar, mas não Não, ninguém quer jogar, eu fico lá chorando, vamos jogar, vamos jogar, não, ninguém quer jogar, então eu tenho que fazer isso na frente Meu Deus, ele tem que vir chorar aqui agora, ó Eu quero pegar bastante isso aqui pra cercar minha casa todinha de... essas coisas Bom galera, ó, nossa floresta está progredindo Não Não Eu só queria esqueleto Um, dois Você queria... Eu ia pra aquele lado ali Eu quero esqueleto... uuuhhhhhh Na 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 E hoje eu só vou catar recursos Recursos terrestres Aqui, ó Aí, ó Eu sou... ó, eu vou começar a minha aventura a partir de agora Eu vou até o dia e a noite todinha Andar fora de casa Ah, então É nóis, é nóis bro Eu tô fora, eu tô fora já Faz tempo Eu também tô fora pra pegada, aí eu volto pra dentro, aí volto pra fora, aí volto pra dentro É, mas de noite você não vai poder ficar dentro de casa não, viu? Por isso que eu tô fazendo tudo de dia já De noite é proibido É proibido fumar Ah Proibido fumar Parei, parei As músicas da Lady Então, né? Ê, Lady Por que essa música veio na minha cabeça? Onde foi que eu vi isso? Ah, sei não, é as baladas por aí que você anda frequentando É, as baladas por aí Acho que era um forrózinho mesmo Não, proibido Eita, essa música é antiga Forró, mano É forró, não Que que é isso? Essa música é antigona, velho É antigona mesmo É isso que eu tava a fazer Ah, não é fumar não É proibido cochilar Não, é fumar sim Ah, agora não dá Dijon sem braço, não Não, que agora eu fiquei pensando Que música? É proibido fumar, meu Vai no YouTube agora aí Eu não vou Sei Senhorita Lady Sei Ai, eu não lembro Não, eu acho que eu confundi Tem um outro forrózinho que fala assim É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Acho que eu nem me lembro mais Acho que acho que eu tenho uma rádio aí recentemente Sei não Ah, não tá de noite ainda, tá no Crepúsculo Tá, tá de noite já, pode sair Tá de Crepúsculo Pode sair Crepúsculo Saindo Olha a Bella lá, o Edward Não Deixa eu marcar minha casa e colocar o baúzinho Relaxa, cué Ai, 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 que susto Ô louco, zumbi com arco, não vale Tropa flecha pelo menos Zumbi com arco Ah é, por causa do especial modo Beleza É, agora começa a treta doida, né? Ô, 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 ô Opa, volta a comida Seu palhaço Ai Seu palhaço Ai, me larga Não, não, não 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 Ai, volta aqui Volta aqui Volta aqui, maluco Se eu morrer agora Wow Down, Enderman Só não dropou o olho dele Olha Nossa, e essa é a maluca que tá aqui perto de casa Não Olha ali, gente Olha ali, gente Olha ali, gente Olha ali, olha ali, olha ali Eu tô nessa tarefa monótona ainda de reprodução de árvores Eu achei Aranha fantasma, eu achei Porra, mas essa... Esse arcoflash que é uma bosta, hein? Aí, matei Ela dropou Eu não vou matar aquele bicho ali, porque senão, né? Que que a gente tem que fazer com o olho de Enderman mesmo? A staff que não funciona A staff que não funciona Ah Que paia WTF? Tem um zumbi parecendo com um orc Deixa eu marcar a minha caseira Prostir orc Ops Quem tá cronômetro? Ele tem defesa Olha, eu já tenho cronômetro aqui Barra, spawn Aonde? Ah, meu deus, nossa Daí de repente spawnou tipo 30 creeps na minha casa Tá, um ateles com dois espadados então Do outro lado ali tem baul Exato Meu, só tem loja aqui Uhum 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 Aqui galera Ó Objetivo que a gente precisar Olha, matando Vai galera, passa Vai galera, passa Eu sei Eu tô Acho que essas duas árvores aqui Tem muito esqueleto velho Ai, aqui Aqui, aqui, aqui Eu vou explorar pra eu coletar flechas Tem muito esqueleto aqui Vai ser foda de conseguir Meu, eu sou o cara que acha mais ponte Mais o que? Ai, que saco Mais ponte daquela lá Creeper, para de andar igual um bêbado Mano, só no meu mapa aqui deve ter umas quatro velho Vai Ah, acabei de ver ali de um esqueleto E ele é grande, meu Eu tô vendo uma casa bonitinha ali Ai, ai, nossa Tem tipo 30 esqueletos aqui Boa sorte Não, eu tô querendo um objetivo aqui Vão, ataquem aqui Já que vocês estão explorando Eu vou explorar Explorar Eu vou O Creeper de gelo Consegui, consegui Consegui Um objetivo, eu consegui Qual? Vai, vai, pega, pega o disco do Creeper Consegui o disco do Creeper Agora se matem, Otários Chupem Meu Deus Meu Deus Não, eu tô falando pra eles, cara Eu tô com muito bicho aqui Agora eles começaram a se matar Tá, tem um esqueleto aqui dentro Tem um esqueleto pequenininho Olha Mini Creeper Vamos ver a explosão dele Ai, maldito Para de me pescar, cara Mini Creeper Cara, o ruim Tem que ficar mais quente, galera Tão vendo aqui na minha frente Tipo isso Tem que morrer Demorou pra cair minha ficha Ah, mas ela é invisível Mas não totalmente invisível Nossa, Creeper Perereca? Aisha Aisha É minha Algum de vocês Fez o arco gigante? Não Eu reparei que o arco gigante Eu reparei que o arco gigante, se você puxar ele por muito tempo, ele fica descontrolado. Eita! Eita! Double kill! Eita! Forte! Double kill! Double kill, inimigo. Não, eu tô mortada. Quando eu matar ele, eu vou neutralizar e ganhar 500 gold. Ai ai ai. Ai ai ai. Que que eu pego? Nossa, eu to no local... Logal, ok. Logal. Malucou. O local que tem muita aranha. Logal. Essa casinha é maneiro viu. Ui! Aqui em cima. Será que tem alguma coisa? Além de aranhas. Além de bêbado. Dói, 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 dói. Não, 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 deixa pra vocês. Ai, aranha. Que que é essa? A aranha é essa? Ai, aranha é da escuro. Da escuridão. Ai, tô vendo tudo por isso. Jesus! Quanta aranha. Então, o bicho me deu tudo, tá ligado? Lentidão, náusea, fome. Vontade de mijar. Ok, né? É o bicho do ebola. É o bicho do ebola, por aí. Ai, meu Deus, lag? Ai, que saco. O creeper parou na minha frente e ficou me olhando assim. Ah, posso explodir? Qual é? Qual é a tua? Por que que tu tá nessa? Por que que tu tá nessa? Oh, my God. Não, é só porque eu queria fazer uns vídeos. Florentino. Vocês são loucos. Estamos. Jump creeper. Se liga. Não, esse creeper que pula é muito louco, velho. Nossa, mas essa noite tá muito sossegada, gente. Ah, sim. Não, então. É isso que eu tô reparando. Quando a gente não quer adrenalina, né? Né? Alguém me dá diamante. Mas eu tô infestado de bicho. Tá mais. Agora eu te de sub-zero aqui. Eu acho que... Sabia quanto mais a gente anda, mais dificultou o spawn. Porque tipo, quando a gente fica parado, a gente fica spawnando. E fica aglomerando, né? Alguém me dá diamante. Será que você quer diamante? Tipo, alguém me dá diamante, tá ligado? Calma aí, caramba. Essa frase é tão forte, cara. Alguém me dá diamante. É tipo, me dá dinheiro. Quem é um zumbis mais alto que os outros? Creeper rosa? Então, é isso que eu... Ah, meu Deus, ele pula também. Achei aquelas pessoas, né? Mãezinha linda do meu coração. Ah, tá bom. Então, ele pulou. Ah, não, 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 não. Ah, tô envenenando. Não, quando você fala isso, né? Sub-Zero! Freeze in fear! Freeze in fear! Cadê um malasmo? Eita! E esse bicho? Ah, ele é de dia, falou. Não, eu tirei a cabeça desse coleta. Não tá de dia, não. Na verdade, é escuro, não tá? Não, tá de dia. Tá de dia, você pode ir pra casa. Agora que já tô a quilômetros. Não, mas a questão é que eu tô muuuito longe de casa. Eu não quero voltar pra casa. Então, eu vou continuar explorando. Tem baú no cemitério? Ahn. Ui, ui! Vocês que já passaram? Ah, então, eu já passei e nunca vi, né? Não, antes. Se tem, tem embaixo das comas. Eu tô cavando. Ah, aí, achei um. Cara, o barulho que o Enderman faz não tem como não terminar. O que eu quero com baú? Ah, sério? Morre, capeta. Ah, sério que tá chovendo de novo? Ah, sério que tá lagando de novo. Achei cana de açúcar. O que? A gente mata esse bicho, né? Pra ele dropar bolinhas. É, eu já matei também o que dropou bolinha. E agora não tá dropando mais nada. Faz todo sentido. Quem não quer bolinha? Pensei que ia dropar uma coisa muito maravilhosa. Não, bolinhas. Bolinhas, ué. Eu nunca tenho oito bolinhas. Bolinhas. Caraca, é até um peixe. Que meleca que você tira do nariz. Que isso? Se fosse, seria até mais útil, tá ligado? Porque você ia poder ficar brincando e tal. Brincando com o que? Com meleca do nariz? Claro. Eu não tenho nunca. Quem? Fica descontraído ali mexendo, fazendo uns bolinhas e depois desfazendo. Eita, tem um creeper super saiadinho azul. Eu falei nada, viu? Opa, ferro. Eu gosto. Obrigado. O que que tem um creeper negão aqui pra ligar? Nossa, tem um creeper, um zumbi negão? Ó, o que que vocês acham de quando acabar esse episódio a gente ficar jogando em off pra coletar material pra fazer a trap? Porque precisa de muito material. E a gente não tem muita pedra. Eu acho que a gente podia se juntar pra fazer essa trap, né? Eu também acho. Nossa, por que que tem um creeper negão, velho? Ender creeper. Ah, tá. Entendi essa. Creeper negão. Bateu, fudiu. Maldito, ele se teleporta. Eu acho que eu tô tão longe de casa que vai ser mais vantagem eu morrer. Ele nunca vai morrer, cara. Como é que se mata um creeper ender? Ai, meu Deus. Morra, morra. Deixa eu falar nisso, Lady. Eu tô a mil e seiscentos pés de casa. Eu acho que já tô mais, velho. Ai, 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 morri. Morreu, morreu, morreu. Meu Deus, cara. A explosão dele é muito forte. Olha a cratera que ele fez nesse chão. Olha quantos pés ele tá de casa. Nossa, velho. Fora que ele tem tipo sessenta de vida, por exemplo. É que eu vejo, né? É só olhar pra... Mira pra tua casa. Oitocentos e oitenta e cinco. Nem tô tão longe. Não, eu tô ao dobro de você. Ah, fala sério. Calma, galera. Não precisa brigar. Eu tô com mil e seiscentos de distância. Becomes so happy. Eu vou fazer um pontono todo de fogo. Pior que essa musiquinha fica na cabeça. Tem um... Então, né? Eu vou no YouTube e eu deixo passar essa musiquinha, velho. Então, né? Becomes so happy. Ah, cara. Tá chovendo de novo. Tá tipo spawnando monstros aleatórios em massa na minha frente da minha casa. Tá ligado? Não é um. Eles spawnam em massa. Tipo, trinta. É porque você não saiu de casa. Não saiu de casa. Eu tô... Você é medroso. Eu nem tô na minha casa. Eu sou um porco medroso. Vem, Andra. Vem, eu tô olhando pra você. Medroso. Tô vendo essa pessoa que morreu só duas vezes. Não tem ninguém. Mas eu tô aqui, ó. Andando, andando. Como assim? Vem que me visitar. Posso falar? Posso falar? De novo. Ah, lógico. Eu tô tentando matar os bichos. Não tô bundando que nem vocês. Estamos aqui. Ah, capidão. Estão aqui. Ah, eu vou ficar passando. Tipo, é de dois ainda. Ah. Falamento. Tobase. Tobase. Mano, tem cinco... Caramba, esqueletos. Cara, tem cinco creepers. É, tem cinco esqueletos. Tipo, um conversando com o outro. Aí tem um creeper de duas cabeças. Ah, o que é? De cabeça de todos os lados. Então, é... E eu tenho o disco do Peeper. Desculpa. Vou até curtir uma música aqui. Legal, legal. Eu tô aqui uma faixa. Eu tô aqui uma faixa no creeper da morte e ele morreu. Então, e eu matei um... Ah? Como eu arranco a cabeça e o bicho fica vivo? Ele fica com hemorragia e ele morre sozinho, se você deixar. Ele é que nem barato. Ok, né? É o Kha'Zix. É impressão, eu tô ficando de noite. Ah, é tipo, o mal começou de dia. Tá, começou a chover, tá? Deve estar com tempestade, tu ligado. Aquela chuva forte. É, mas aqui é uma chuva que não aparece chuva, né? Né? Não aparece. É, só fica... Só fica... Só fica com a... Cana-de-açúcar ali. Puro. Um aspecto assim feio. Ah, minha casa pra voar. Muito longe. Eu acho que eu vou. Durmi. Não, não vou dormir. Eu tenho que dar uma volta em algum lugar e eu quero ir voltando pra casa. É, o esqueleto não dá quase nenhum dano. Agora os mobs do jogo especial. Ah, agora eu nem preciso nem marcar a minha casa do lado dela. Tô treinando o exército de novo. Ah, velho, olha só esses... Olha, Eide. Diga. Só me recorda uma coisa. Se eu não tiver enganado, é nesse mod aqui que a gente pode encontrar... Uma terra dos cogumelos? Ah. Eu acho que é, viu? Como? Eu também. Tô me recordando aqui. De terra dos cogumelos? Sim. Uma área de cogumelos. Agora que... Ah, ele tem 30 de vida. Entendi. Ah, tinha um... Você é louco? Eu abri a porta e tinha um Creeper, oi? Bom, eu não me lembro se é nesse ou se é no Astellan, mas eu acredito que seja nesse aqui, sim. Morreu. Nossa, essa espada mata bem mais rápido, viu? Mata. Ai, quanto fogo pra mim pegar! WTF? WTF? Ah, tem uma aranha voadora aqui, velho. Eu matei uma aranha e a aranha se multiplicou, velho. Eilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleilleille assista ela tomada de arco e flecha os bichos devem dar volta em você eles abrem ala os bichos que vem pra cima de mim eu fui matar uma aranha e a areia trouxe um milhão de bichos eu matei uma aranha voadora achei que eu ia morrer de novo era o spiderman nossa eu peguei um monte de baús essa areia das almas serve pra alguma coisa aqui olha, dependendo das intenções com a areia porque se você quiser fazer uma plantação de fungo do nether pra encantar a coisa como é fazer poção na verdade meu, eu tava dois mil metros já de casa será que alguém passou por aqui? baú vazio? ai tem um bocado de bicho ali agora eu vou conseguir pegar muita pedra de fogo aqui é, eu fiquei triste tem pontos de morte aqui, porém depois eu vou apagar esses pontos de morte que susto é que eu não ia ver uma cachitinha que apareceu na parte olha, esse bicho não morre quase que agora eu morro não, quase nada não, eu não queria voltar pra casa burn, burn, burn eu queria matar aquele bicho ele era muito da hora as duas vezes que eu morri eu morri três vezes já com duas vezes não, mas sério quase que eu morro aí é porque eu fiquei com o coração ai eu resolvi parar ele e terminou de me matar nossa, mas eu nunca tinha visto aquele ele era um bicho muito da hora tô pensando em fazer aqui ah, e esse bicho golden? não sei o que a lei já tá aqui tudo minha golden, golden ah, de dia eu posso entrar em casa de dia o que? tá de dia, não tá não? de dia nada ah, fala sério, cara olha o bicho tá de dia, só tá chovendo por que tá de dia pra você isso aqui? tá de noite pra mim tá de dia eu já tô dentro de casa faz tempo tá caindo tempestade ainda só tava chovendo ah não, então pode ficar fora de casa ah? 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 só vou guardar itens, pode? não, não, não nem guardar item? pode guardar item pode tô brincando não tá bom, né? como é que isso aqui nasce? nasce nada? alguém tem casa de dois andares? eu ainda não eu vou fazer eu tô construindo a minha casa agora então eu concluí minha casa de dois andares eu não 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 não, mas eu morri ela tem dois andares mas as paredes só tá feito o chão do segundo andar eu jurava que eu tinha uma espreda dessa aqui não, como assim? não, aranha anda vai morrer não, não vou morrer mas a aranha me trolou legal, meu mas eu acho tão bonito, viu? quando vocês ficam felizes quando eu morro, viu? não, tem que ficar, né? é uma coisa linda, né? a amizade de vocês, né? claro é uma vez em cinco vídeos a gente morre em todo vídeo de ser uma vez a cada cinco vídeos sério vocês são do mal, viu? eles querem ver morte? nossa, eu comi uma fruta e ela não me deu náusea que bom ah, eu preciso fazer um isqueiro ah, vai fumar agora tá agora tá falando, né? é, agora tá cantando uma música de fumante ali ah, vê se pode a bola de fogo serve pra quê mesmo? pra nada, né? acerta pra matar depende, se você fizer disparador vou deixar retinha aqui agora tá de noite virei seu refém e não quero escapar ó o crepúsculo lá na frente lá é, agora tá ficando mas já foram 30 minutos de vídeo já? acho que já tá na hora de encerrar tá na hora, tá na hora tá na hora tá na hora de dar tchau ah, você ainda fala da minha música, né? que é? ah, né? que é? é, eu falo da minha música pesquisa aí é, Xuxa Xuxa é do Xuxa pode só parar altinhos Xuxa é método do Capiroto ah, pesquisa aí quando é que essa música foi postada aí Xuxa só para os altinhos aham olha ah, que lindo ó, dá pra fazer espetinho, meu olha, vira isso vou começar a vender aqui pros zumbis aqui vamos ver se é vira, espetinho na moral espetinho, 2,50 espetinho de quê? é, dá pra fazer um espeto mas eu não sei qual o mob que droga pra essa carne aqui que dá pra fazer espeto ó, espeto de carne com cenoura e melancia isso aqui, cara eles spawnam tudo de uma vez como se faz um espeto de melancia, véi essa aí tá falando que faz, tá, né? eu estou esperando um objetivo muito top ainda tipo, aquele objetivo que a gente fala nossa que objetivo nós temos que cumprir se você pensa em olha dropear ah, tá se você pensar em um objetivo top aí você me avisa, galera é aceitando sugestões vocês comentam mais no vídeo da Lady, né? tipo assim, né? então comenta lá com a Lady o objetivo top é sobreviver uma noite inteira lá fora sem nenhum equipamento se vocês gostaram de novo o bicho ruim vem atrás de mim o bicho que me matou não, tem outro ah, tá pesquei uma vitória uma vitória régea entendi nossa mais outro não 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 morre ae duas mortes o Lord o Lord até saiu do jogo de emoção nossa ele caiu bem na hora ai meu Deus do céu quanto bicho os bichos vieram me buscar bem galera esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado o Lord morreu hippie né caiu e o Karoma também no próximo episódio a gente vai continuar aqui a nossa aventura a noite o Tsunami tá aqui perto de casa eu não vou peitar ele não a última vez eu morri pra ele por que que os bichos de fogo valeu galera já sei beijo na bunda e até o vídeo que vem tchau 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 falou galera vamos lá acho que foi eu que invoquei os bichos de fogo foi eu eu descobri como é que eles vêm tchau pessoal tchau pessoal o pessoal tá vendo ali ó como que eles vêm valeu 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 até a próxima vou falar não pra eles fazerem a mesma coisa que eu tava fazendo ali ó eu 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 mesmo eu mesmo catei a minha morte eu vou assistir o vídeo caramba eu tenho que tirar galera e rápido correu valeu valeu fui 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 Lord's death hey i heard you were a wild one if i took ya home e aí